E aí os caras, tudo bem com vocês? Sérgio Freitas aqui para mais um vídeo e nesse vídeo de hoje eu vou falar sobre saque nos investimentos esportivos. Será que é fácil fazer saque? O que é que precisa? Muita gente tem essa dúvida, então fica comigo até o final, mas antes é importante que você deixe o like para fortalecer. Se inscreva se você ainda não for inscrito, porque sempre que eu postar algum conteúdo por aqui, você vai estar recebendo e não vai perder nenhuma dica de aposta. Beleza, galera? Essa semana, semana passada, eu postei um vídeo falando sobre como depositar, quais são as formas mais rápidas de depósito nas casas de apostas. Comentei sobre as transferências bancárias, comentei sobre o boleto rápido, boleto de pagamento, comentei sobre as carteiras eletrônicas também. Mas e na hora de sacar? Muita gente ficou com dúvida e colocou nos comentários, e isso eu já sei ao longo da minha experiência com as apostas portivas. Eu já estou há 5 anos já nas apostas e a dúvida da galera sempre foi em relação ao saque. Muita gente nem deposita com medo de não conseguir sacar. E é simples, né? É só seguir um procedimento básico nas casas de apostas para conseguir fazer esse saque. O que é que precisa para fazer o saque? Digamos que você depositou. Tudo vai depender também de como você deposite, porque a depender da forma como você deposita em uma casa de apostas, é através dessa forma, de outra maneira, que você vai sacar. Digamos que você deposite por AstroPay na Bet365, por exemplo. Se você deposita por AstroPay na Bet365, você só saca por transferência eletrônica, por transferência para uma conta no nome da pessoa. Então, você precisa saber disso ao fazer um depósito. E agora, se você pretende sacar de outra forma, por exemplo, Neteller, se você deposita por Neteller, geralmente as casas de apostas vão solicitar que você saque através da Neteller também. Então, você vai transferir para a sua Neteller, você vai sacar da sua Neteller para a sua conta bancária ou vender os créditos para alguma empresa de câmbio online. Você tem essas alternativas. Caso você queira sacar por transferência bancária, você tem que ver se o banco aceita o banco que você trabalha. Existem vários bancos hoje em dia. Eu mesmo tenho conta em vários, não apenas em um. E se eu quiser transferir para qualquer banco que eu tenha, eu consigo através das casas de apostas. Não são todas, é claro. Algumas casas de apostas vão trabalhar com os bancos, mas, por exemplo, há um 8-8-bet, que é a casa que eu utilizo. A 8-8-bet vai transferir para qualquer banco que você utilize. No Brasil, pode ser Santander, Bradesco, até o Banco do Estado de Segipe, Banco Digital, Itaú, qualquer outro banco, a 8-8-bet transfere. Então, você consegue ter essa praticidade para transferir diretamente da sua conta. Agora, se preocupe, né? Caso você comece a fazer saques repentinamente a valores superiores a 1.900, por exemplo, você tem que se resguardar quanto a sua contadora para você colocar tudo em guias e não ficar em débito com a Receita Federal, né? Nunca, em hipótese alguma, não é porque é apostas esportivas que você não vai declarar seus ganhos. E é basicamente isso. Mas tem gente que não consegue chegar a esse passo por conta de que não envia documentação. É necessário, claro, enviar a sua documentação para que a casa de apostas possa reconhecer que realmente é você que está apostando e que você não está fazendo lavagem de dinheiro, né? Ou você não está utilizando dinheiro de terceiros para fazer apostas esportivas. Então, você precisa enviar, geralmente, sua identidade, seu comprovante de residência para eles, escaneia, envia para eles e eles vão liberar. A partir de agora, você pode sacar. Outra coisa que pode atrapalhar o saque é a questão do rollover também, né? Principalmente, se você aceita bônus. Se você não aceita bônus, geralmente você não vai ter rollover, vai ter um rollover muito baixo. Mas se você aceita o bônus da casa de apostas, você tem que se atentar ao rollover para que você... aí sim você consiga sacar. Depois que você cumpre esse rollover, geralmente é uma meta de apostas que elas colocam ali. Uma meta de você fazer três vezes o valor depositado mais o bônus para que você consiga sacar. Então, fique atento a isso porque muita gente coloca o dinheiro nas apostas que não pode gastar. E nas apostas, você tem que colocar o dinheiro que você pode aceitar perder. Então, muita gente fala assim, ah, nunca na vida eu vou depositar em uma casa de apostas porque se eu depositar e quiser sacar no outro dia, eu não posso porque tem um rollover e eu não consigo sacar. Não, não é bem assim. Você vai só colocar dinheiro nas apostas, você só vai depositar na casa de apostas um dinheiro que você pode perder, um dinheiro que você não vai precisar. Não é um dinheiro que você vai pagar o financiamento do seu carro, não é o dinheiro que você vai pagar a fatura de energia da sua casa, não é o dinheiro que você vai pagar a prestação do seu celular, não é bem assim. É um dinheiro que sobra. Então, por isso que tem todas essas burocracias aí para você fazer saque porque se acontece nenhuma eventualidade dessa, você está precavido. Beleza, galera? Então, é isso sobre saque. Espero que eu tenha esclarecido tudo para vocês. Se ficou alguma dúvida, deixa nos comentários. E é isso. Tamo junto e até o próximo vídeo.